Olá, essa é mais uma edição do programa Fechamento de Mercado. Eu sou Aloysio Lemos. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho de 2017, um dia em que o Ibovespa teve variações em torno do zero, digamos assim. Flutuou no positivo e no negativo ao longo de todo o pregão e fechou com uma leve alta. Vamos ver os números aqui na tela que vocês podem observar. O Ibovespa fechou com alta de 0,2%, 61.829 pontos, um giro financeiro da ordem de 6 bilhões de reais. E chama atenção nesse quadro, nessa tabela aí, para os índices Dow Jones e S&P 500, particularmente, que renovaram máximas históricas de fechamento. Durante o pregão, no intra-pregão dos últimos dias, até houve pontuação maior que essa, por exemplo, no Dow Jones. Mas, como cotação de fechamento de pregão, essa é mais uma máxima histórica, tanto do Dow Jones, 21.328 pontos, quanto do S&P 500, 2.440 pontos. Incrível a pujança, a força dos índices de ações lá nos Estados Unidos, o que representa claramente uma busca por ativo real na economia dos Estados Unidos. E isso tem se manifestado pela alta das bolsas. As demais bolsas predominou o sinal positivo hoje. A bolsa de Londres, uma leve queda de 0,15%. E o índice Nikkei em Tóquio caiu um pouquinho mais, 1,4% de queda. Na carteira teórica do Ibovespa, algumas flutuações não tão intensas, mas empresas do setor de papel de celulose, Klabin e Suzano liderando as altas do dia, 2,3% e 2,2% respectivamente. Depois, Rumo, que é Rail 3, como queiram, que é o ticker, o código de bolsa da Rumo. E depois, Qualicorp, Sabesp, altas aí ao redor de 2%. Não teve nenhuma alta, assim, explosiva no dia de hoje na carteira teórica do Ibovespa. Dentre as baixas, Bradespar, JBS, flutuando muito ainda, né? Eletrobras, Natura, Eco, Rodovias. A queda de Bradespar, 3,7%, talvez quem acompanha bastante o mercado, talvez estranhe não ver perto dela ali uma queda na ação da Vale, que é, normalmente, uma correlação muito forte entre o Bradespar, que é uma holding, e a Vale, que é o seu principal investimento. Mas a Vale caiu também. A Vale 5 caiu perto, um pouco abaixo de 2% hoje. Apenas não aparece entre as cinco maiores quedas. E a verdade é que a Bradespar tem uma alta acumulada nesse ano de 2017, superior, bem superior até, do que a Vale. Então, tem alguns ajustes que são típicos de decorrer dos dias do mercado, dos meses. Alguns ajustes ocorrem nesse sentido e provocam aparentes descasamentos de curto prazo. Acho que não é bem o caso aí. Em relação à agenda de hoje, nós tivemos aqui no Brasil as vendas no varejo do mês de abril. Foi um dado que surpreendeu positivamente o mercado. As vendas no varejo em abril cresceram 1% em relação ao mês de março e a expectativa do mercado era de uma queda em torno de 0,6%, 0,7%. Surpreendeu muito, mesmo o mercado, o consenso do mercado, surpreendeu positivamente. Inclusive, a nossa área macroeconômica também foi surpreendida. Não era a indicação que tínhamos. O que acontece é que houve um comportamento misto entre os oito segmentos onde é feita essa medição das vendas no varejo. O que aconteceu é que alguns caíram. Por exemplo, a área de móveis e utilidades domésticas teve queda, perto de 3%. Por outro lado, supermercados teve um crescimento e outros segmentos onde é feita a aferição mostrou crescimento. No saldo, acabou pendendo para o lado positivo e aí teve esse crescimento de 1% nas vendas no varejo. Tivemos também o índice de preço ao produtor lá nos Estados Unidos, mas sem muita relevância para o mercado. Amanhã, teremos vendas no varejo dos Estados Unidos, eu acabei de mencionar as vendas no varejo do Brasil. E teremos também a decisão de política monetária, muito importante, do Comitê de Mercado Aberto, o FOMC, do Banco Central dos Estados Unidos. As taxas de juros nos Estados Unidos vêm subindo sequencialmente. E, nesse momento, a taxa básica de juros está em uma faixa entre 0,75% e 1% ao ano. O nosso prognóstico é que amanhã essa taxa, essa faixa, aumente, se eleve em 0,25 ponto percentual, ou seja, passe por uma faixa entre 1% e 1,25% ao ano. O plano de voo está bem traçado pela Janet Yellen, que é a presidente do Banco Central dos Estados Unidos, no sentido de que as taxas de juros vão subir ainda por mais algumas vezes entre esse ano e próximo ano lá nos Estados Unidos. As taxas estavam muito baixas há pouco tempo atrás. Iniciativa que foi tomada lá desde a crise pós-2008, estava virtualmente zero, e elas agora estão no processo de elevação. A produção industrial da zona do euro também vai ser divulgada amanhã e vai ser, é o que temos de mais importante, de agenda econômica, amanhã. Eram essas as principais informações para vocês hoje. O campo corporativo está numa fase meio de entre safra, porque a safra de balanço já terminou há algum tempo. Então, agora as empresas estão lá, os analistas, revendo seus modelos e tudo. Mas nada que mereça um destaque muito forte que pudesse trazer aqui para vocês. Mas fiquem atentos aos nossos relatórios, sempre podemos escrever algum comentário específico sobre um ponto ou outro, um detalhe qualquer sobre alguma empresa em particular. E estaremos sempre atentos aqui, trazendo novidades para vocês sempre que elas aparecerem. Vou ficando por aqui, desejo a todos uma ótima noite de terça-feira e até amanhã. Tchau.